Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristal, só lua e estrelas, eu sou a Cristal, a tua cigana do amor, com muito carinho hoje, quero trazer aquela mensagem que sempre a gente anseia, será que ele pensou em mim hoje? E como estão as energias? Com que energias pensou? Será que sente minha falta? Como é que estão as coisas? Você e eu junto vamos descobrir com a ajuda de Pantera Negra, ela é simplesmente fantástica, aliás, isso vocês já sabem, eu vou trazer três opções, Deus te abençoe e o povo cigano te bendiga. Lembre-se, o teu joinha e o teu comentário são muito, muito, muito importantes para o meu trabalho, porque sem eles eu não chego a lugar nenhum, né? Então, colabora aí com a Cristal, vamos chegar a mais corações que possam estar precisando de uma palavra amiga. Bora lá, vou baixar a câmera, nós traremos três opções, opção 1, opção 2 e opção 3, certo? Hoje quem vai nos auxiliar é a Pantera Negra, nós vamos trazer então as energias, porque a gente quer ver a energia da pessoa, né? Então a gente vai ver tanto a energia do pensamento, quanto a energia do sentimento desse ser de luz, com relação a você, é claro. Opa, 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 caiu uma lâmina, vou pegar ali, tá? Vamos lá. Vou continuar embaralhando, tá? A energia do pensamento desse ser de luz com relação a você. A energia do sentimento dessa pessoa com relação a você. Hoje, nesse exato momento em que eu estou abrindo as cartas. Nós também vamos trazer uma mensagem final dos oráculos do amor, tá? Primeira coisa, segunda coisa e terceira coisa. Vou separar a concha de número 2, aliás, 3, né? Concha de número 2 e nós vamos começar com a concha de número 1. A energia do pensamento, do sentimento e se esta pessoa pensa muito em você, se ela pensa, se ela lembra de você, como é que é? Esta é esta concha, o deck 1. A energia do pensamento é a temperança. A temperança são energias de almas conectadas, normalmente almas gêmeas, mas como é uma leitura generalizada, eu prefiro dizer almas afins, ok? Essa é a energia do pensamento, a temperança. E também é uma energia de que algo, de uma situação que pede um pouco de calma, um pouco de paciência e de equilíbrio nas coisas também, tá? A energia do sentimento, a justiça. Olha só, tanto a temperança quanto a justiça são cartas relacionadas à divindade. A temperança nos fala da conexão das almas. E o sentimento é de alguém que veio realmente parar na sua vida porque tinha que vir. Está na sua vida porque tinha que estar, certo? Eu vi que estou com o anel no dedo errado, eu só consigo usar no meio, parece que está errado. Bem, então aqui nós vemos claro que é preciso ter um pouco mais de paciência, de perseverança, que as coisas vão entrar no equilíbrio. A carta da justiça, tá? Uau! Então é óbvio que esta pessoa pensa em você. Vamos ver o que nossa queridíssima Pantera Negra quer nos dizer. A chave, a cobra, a montanha. O caixão. Olha, eu vejo algo que atrapalhava vocês sendo encerrado, tá? Aqui fala claramente que as coisas estão se findando e que é preciso ter paciência porque tudo vai dar certo. A justiça mostra que esta pessoa ainda está na sua energia e ainda volta para a sua vida, certo? Aqui fala de um muito em breve encontro, encontro de paixão, né? Encontro de sexual entre vocês dois, tá? A Cristal, nós só nos conhecemos online, então eu vejo aí essa energia acontecendo online mesmo. Parece que aqui houve uma interferência de uma terceira pessoa na vida de vocês, né? Só que isto já foi tirado dos caminhos, já está fora de cogitação. Talvez vocês tenham até brigado, estado afastados, não estarem se falando, alguma coisa, porque tem alguém aí de alguma forma ou simplesmente interferiu ou realmente entrou no relacionamento de vocês, né? Então, algo aconteceu entre vocês dois, ok? Mas isso está, esse ciclo está se encerrando, tá? As coisas vão voltar a ser como eram, porque vem um novo ciclo e vai aparecer, vocês vão se encontrar e aí tudo vai pegar fogo outra vez, tá? Veja aí, fogo no parquinho. Se eu fosse tu, já ia comprar gilete para bater aí no box, tá? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, o que o cigano Vladimir quer lhe contar sobre essa situação. Se essa pessoa pensa em você, se a pessoa pensa, ela tem muito saudades, né? Dos encontros de vocês, de quando vocês se encontravam, de quando vocês faziam amor, de quando vocês estavam juntos. Então, essa pessoa pensa muito em você. Olha, o encontro, mais uma vez, essa pessoa realmente, os jardins falam de encontros. Essa pessoa realmente sente saudades dos encontros de vocês. Essa pessoa, ela está na tua energia e não é passageiro. É por muito tempo ainda, tá? E logo, logo, vocês vão estar se reencontrando. Ah, aqui diz que vocês, na verdade, se eu leio essas três, eu vejo que é o encontro de almas afins. Uma conexão. A carta da temperança já nos dizia isso, né? O chicote, a chave e a lua. Se havia feitiço, magia ou qualquer coisa, meu amor, de graças a Deus, que está se encerrando. Eu já tinha dito isso, já tinha cantado essa pedra na primeira parte com pantera, porque eu vejo que vai acontecer, porque as cartas vão, né? Eu interpreto, eu digo e a carta vem. E aqui, para ser bem claro, não deixar dúvida, se houve magia, feitiço ou alguma coisa entre vocês, que foi feito por uma outra pessoa para afastar vocês dois, Zé Fini, foi cortado, tá? Sim, só para confirmar, foi cortado, tá? Olha que alegria que eu sinto em poder trazer isso, essa notícia para você. Então, fique tranquila, tenha um pouco mais de paciência, sabe? Se você andou orando, rezando, pedindo, expondo o seu problema a Deus, ou até mesmo fazendo algo para desfazer alguma coisa que foi feita, a justiça divina agora se cumpre e o tempo chega. Só que assim, tudo tem um tempo para realmente acontecer. Não adianta você fazer 21 dias de São Miguel Arcângel e achar que já desmanchou tudo. Não, as coisas vão por terra, mas a energia ainda fica alguns dias. Então, tenha um pouco de paciência, porque aqui a justiça divina, e a pessoa que fez alguma coisa vai pagar muito caro, sabia? Vai sofrer muito, porque apareceram bastante cartas aí, um tanto quanto nebulosas para ela. Ela vai passar por todas as dificuldades daquilo que ela desejou para vocês, ok? Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga, e nós vamos para o segundo deck. O da conchinha, nem vou falar mais, porque a da conchinha tem um sim. Faltou o mensagem final, cristal, quer me matar? A resposta é sim. O jogo encerrou com sim, lembra? Sim, a magia foi desfeita e a pessoa vem para você. Sim, essa pessoa te ama, tá? A resposta para você é sim, dizem aqui. A resposta é sim, ok? Então, menina e menino, guris e gurias, vão comemorando a vitória aí, tá? Mas não grita muito alto, que a inveja fica esperta. Ô, meu Deus do céu! Aqui, para você que escolheu essa belíssima concha, linda, né? Bem exótica. Eu acho essa concha assim, parar de falar. Todo jogo eu falo a mesma coisa, mas essa concha me fala algo muito forte, eu tenho alguma coisa bem, não é possível. A energia do pensamento, você é a minha rainha, a minha imperatriz, o meu imperador. Ah, mundo velho, olha! Que energia bonita no pensamento dessa pessoa. Agora, vamos ver na energia do sentimento. Ai, meu Deus do céu! O enforcado! Essa pessoa acha que você areia demais para o caminhãozinho dele, viu? Ou dela. É a pessoa que tenta, de alguma forma, achar uma solução, de achar um jeito de estar de bem com você, tá? Mas eu vejo uma pessoa, assim, um pouco desesperada no sentimento. Panterinha, pantera minha, pantera do meu coração, o meu amor por ti canta. Ai, meu Deus, pantera! Fala aí para esse povo lindo que segue a Cristal no canal. Você tá... Ah, hoje eu vou trazer a oração dela. Pantera, todo mundo pode contar com o resultado da tua oração? Vamos lá! Ajuda esse povo aí, porque daí eles vêm mais para o meu canal. Ou será que Deus te vim quando for infeliz no amor total? Ai, não. Eles vão vir mais ainda porque vão acreditar na pantera, né? A pantera sempre vai estar... Saber que quem é protegido pela pantera, meu bem, tu não queira saber o quanto essa entidade é forte. Olha o que foi cortado. Olha aqui, essa mesma mulher houve um corte. Encontro? Absolutamente sim. A pantera tá dizendo... Ela tá complementando... Gente, a pantera às vezes é estranha, né? Ela tá dizendo, confirmando o que o DEC 1 disse. O que houve já foi cortado. Daqui pra frente tem encontro entre vocês, porque vocês têm... vocês aliás são um encontro espiritual. Vocês simplesmente são a Imperatriz e o Imperador. Uau! Essa pessoa logo vem falar com vocês. Ela tá louca pra encontrar vocês. Ai, meu Deus do céu. Quando vocês dois se encontrarem, minha Nossa Senhora, vai faltar bombeira pra apagar esse fogo. Ai, eu tô dizendo, viu? Ai que... Entre vocês, ó, 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 é pra sempre, tá? Vocês vão ser muito felizes ainda. Muito, 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 muito. Eu profetizo. Vocês vão ser muito felizes com essa pessoa. Sim, absolutamente sim. Essa pessoa pensou em você hoje. O que liga vocês é algo tão forte que vocês se falam... Mesmo que quando vocês não se falam verbalmente, vocês se comunicam telepaticamente. Eu vou trazer a oração dela e mais um exercício de leite de atração, tá? Pra vocês verem. Haja paixão aqui, meu Deus do céu. E se houver traição, foi cortado. Mas que há paixão, absolutamente sim. Ó, eu vejo muito rápido o encontro. Isso tá no destino de vocês, tá? A energia já tá ficando limpa. Fique tranquilo. Você será muito feliz. A tristeza foi causada por alguma... Por algum negativo. E foi por uma mulher. Mas absolutamente sim, já foi cortado. Só vou pegar mais uma da pantera. Só vou pegar mais uma da pantera. Leva alguns dias pra passar. Mas esse imperador é teu. Ai, que coisa linda. Vamos lá. Mensagem final. Vocês são almas gêmeas. Olha que lindo. Ou, como é uma leitura generalizada, almas afins, como eu prefiro dizer. Mas, tem muita surpresa boa aí no caminho de vocês. Essas leituras rapidinhas, eu interpreto elas de forma bem curta, reta e direta. Pra elas ficarem um pouco mais compactas. Pra que vocês tenham tempo de ver a leitura da manhã, que é um pouco mais longa. Porque eu sei que tem gente que não consegue ver logo de manhã. Aí vê no final do dia, né? E aí, às vezes, se a leitura do final do dia também é longa, pra ouvir os dois, não dá pra fazer os exercícios. Aí não dá. Então, eu procuro fazer o vídeo da noite mais compacto, tá? Pra você que escolheu essa outra concha, aqui a terceira concha, a energia dele é da papisa. A papisa fala de pessoas que também tem conexão de alma. na minha Nossa Senhora, mas também fala de manipulação de energias, de oração, de fé, tá? Então, a energia dessa pessoa, essa pessoa, ela se pega pedindo a Deus que te traga. É uma energia pura, uma energia genuína, é uma energia muito saudável. O sentimento, a energia... Ai, cristal que você falou que era saudável, olha aquele, o diabo. Meu Deus, como eu te quero. Que paixão, filha da mãe, é essa, viu? Sabe aquela musiquinha do Michel Teló? Ah, se eu te pego. Essa pessoa tá assim, hoje, por você. Não é sexta-feira de lua cheia, né? Vocês não vão sair amanhã à noite. Pelo amor de Deus. Olha aqui. Olha o amor dessa pessoa por você. A caeta da árvore. Meu Deus do céu. Você é a pessoa que ele sempre quis. A pessoa que ele sempre procurou. Tem notícias aí. Essa pessoa anda à tua procura também. Vocês podem hoje até estar afastados. Mas aí, na surdina, essa pessoa fica querendo saber de você. Querendo ter notícias suas. Vocês têm uma forte conexão de alma. E eu vejo um novo início entre vocês. Olha aqui. Você é a pessoa que esse ser de luz quer, ama, deseja. A cigana fala de um amor surreal. Mas fala também dessa paixão da carta do diabo, viu? Desejo é o mais forte de todos os desejos. Porém, também é um pouco... Essa carta também fala um pouco de vingança. De safadeza, né? Eu acho que esse ser de luz de vocês aqui deve ter um olhar 43 que mata qualquer um, né? Olha aqui. Mas não se preocupa. É você que essa pessoa ama. Se essa pessoa andou espichando o olhinho pro lado, acabou. Foi cortado, tá? A espiritualidade deu-lhe um puxão. Quem mexe com quem é protegido com pantera, leva-lhe cada tombo que tu não queira saber. Então, se você é uma pessoa que é protegida pela pantera, é devota da pantera, eu te direi. Se tinha algum esquemazinha por fora, foi cortado. Algum segredo foi cortado. Eu vejo um novo início entre você e essa pessoa maravilhosa. Aqui as conexões, as almas, né? Vocês se comunicam telepaticamente. A fé de vocês dois é... Sabe? A fé une vocês. E ele te ama de verdade. Ela te ama de verdade. Vamos ver o que eu seguia no Vladimir, tem a lhe dizer aqui. E aí O que une vocês é espiritual. Muitas bênçãos foram derramadas sobre vocês. Vocês se libertaram de alguma coisa que tinha aí escondido. Agora é vida nova. Novos caminhos para vocês se abrindo. Sim. Os três decks... Os três decks... Tem muita gente aqui. Aqueles que assistiram os três decks Estavam realmente com problemas de energia. De magia. Porque os três decks falaram disso. Agora, se você assistiu um também... Sabe? Foi cortado. O que atrapalhava foi cortado. Às vezes é inveja. Às vezes é magia. Às vezes é olho gordo. Alguma coisa. Foi cortado. Daqui para frente. A espiritualidade librou vocês de algo muito grande. Ó. Sim, foi cortado. Eu disse sim. Foi cortado. Vocês são almas gêmeas. E vocês ficarão bem. Ou almas afins, né? Essa pessoa pensa muito em você. Ela tem saudades... Da pessoa maravilhosa, incrível que você é. Porque essa pessoa ama você. Esse homem não tira você dos pensamentos. Homem ou mulher. Mas eu vejo um homem louco de amor aqui por você. Talvez mulher, né? Existe um mistério. E no justo momento, tudo ficará bem. Tudo... Open hand order. Tudo será esclarecido. No justo momento, tudo será esclarecido. O amor que une vocês é de almas. Olha só. A mensagem que esta carta traz. Que Deus te abençoe. Que o povo se ganha e te bendiga. Que você seja imensamente feliz. Eu estou sempre aqui na torcida por vocês. E olha, de madrugada, eu estou aqui fazendo as preces por cada um de vocês. Que deixe um joinha ou um comentário no canal. Tá? Muito obrigada. E até então. Bye, bye.